Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Grécia já entregou a proposta final aos criadores para o terceiro resgate e para evitar a saída do euro. Atenas pede 53,5 mil milhões de euros aos criadores para os próximos três anos, uma solução para regularizar a dívida e um pacote de apoio ao crescimento de 35 mil milhões. Em troca cede no aumento do IVA, corta nas pensões, nos subsídios, aos mais pobres e avança com privatizações. Proposta recebida, assinada. Falta agora a avaliação. O documento com as propostas gregas chegou esta quinta-feira à noite a Bruxelas e pode ser a última tentativa para a Grécia se manter na zona euro. Atenas pede um terceiro resgate, cerca de 50 mil milhões de euros até 2018. O FMI acha que a Grécia precisa de mais, cerca de 60 mil milhões. Em troca, o governo grego oferece um pacote de reformas e cortes na despesa. A Bloomberg fez a análise e diz que esta proposta é muito semelhante à que foi apresentada pelas instituições europeias, a 26 de junho, que foi referendada e à qual o povo grego respondeu com um expressivo não. Uma coisa é certa, a Grécia parece fazer algumas concessões e aceitar algumas propostas dos criadores. Entre as principais medidas estão corte nas pensões, no valor de 0,25 a 0,5% do PIB, em 2015. No próximo ano, os cortes sobem para 1%. Os impostos para as empresas vão aumentar de 26% para 28%. Ainda no quadro dos impostos, inclui-se também o setor da restauração, cujo IVA passa para 23%. A taxa de 13% mantém-se, para bens como comida, energia e hotéis. E de 6% para medicamentos, livros e teatro. As ilhas também vão ser taxadas, como no resto do país, até 2016. Ainda os cortes na defesa, 100 milhões de euros este ano e 200 milhões no próximo. Privatização dos aeroportos regionais é também uma das medidas deste pacote. Um dos pontos importantes é que a Grécia continua a pedir a reestruturação da dívida, bem como um pacote de crescimento. Além da Grécia, outras vozes têm criado pressão adicional sobre os criadores, para ajudar a aliviar a dívida grega e torná-la mais sustentável, entre elas os Estados Unidos, o FMI e o Conselho Europeu. Os desafios para a Grécia ainda não acabaram. Um dos maiores pode ser dentro de casa, quando esta sexta-feira Alexis Tsipras mostrar ao Parlamento grego que afinal a Grécia vai continuar com a austeridade. Depois, no domingo, vai ter o sim ou o não dos parceiros europeus numa cimeira de líderes. O sim significa o terceiro resgate, o não ninguém sabe. Mas a Grécia ficaria com certeza mais perto da porta de saída da zona euro. São os convidados no Conselho Consultivo, o Presidente da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, Vítor Ramalho, e o economista António Gaspar. Muito bom dia aos dois. António Gaspar, o Governo já formalizou um novo pedido de resgate, admitiu cortar imediatamente nas pensões e também mexer no IVA. Será suficiente estas alterações para o início de um acordo com os criadores? Olá, Inês, bom dia. Quer dizer, qualquer situação que neste momento se verificasse eram sempre suficientes, porque o que me parece a mim é que a União Europeia está tão desesperada também. Porque a União Europeia não quer criar, digamos, criar um problema, enfim, a crescida que hoje já tem vindo a tentar resolver ultimamente. Portanto, qualquer proposta, a meu ver, qualquer proposta que a Grécia fizesse, era sempre aceita e vai ver que a União Europeia vai empolar a proposta, vai maximizar, digamos, os pontos positivos que eventualmente, se é aquilo que nós ouvimos falar, há pontos positivos, claramente, relativamente ao IVA, relativamente ao corte de um conjunto de complementos de pensões, enfim, há um conjunto muito positivo, mas vai empolar ainda mais a situação para fazer ver ao exterior que, de facto, há ali, digamos, um retroceder relativamente ao que tinha sido anteriormente, diz o que diz, e vai à frente e vem atrás, portanto, aquele impasse que durou agora nos últimos meses, que há uma vitória ali, uma vitória de todos, portanto, desde logo da União Europeia, das instituições europeias, do Parlamento, da Comissão, digamos, do Conselho, e uma vitória também desta nova composição deste governo, sobretudo do Ministro das Finanças, que não era bem visto em Bruxelas o anterior, aliás, ouvi veridíssimas pessoas insuspeitas a falar sobre o Ministro das Finanças, o anterior Ministro das Finanças, que era arrogante, era uma pessoa intratável, portanto, em termos da relação que tinha com os criadores, da relação que tinha com as instituições europeias, portanto, qualquer proposta que saísse, e tinha que sair uma proposta, quer dizer, portanto, e era a grande derrota da União Europeia, era se não saía até à hora combinada, que era até à meia-noite de ontem, se não saísse uma proposta de Atenas. Portanto, independentemente do tipo de proposta que saiu, há aqui uma dúvida muito grande, que ninguém fala ainda neste momento, mas penso que neste momento vão chutar isso para a frente, o que interessa é essa proposta, e avalizar esta proposta, e fazer um novo resgate, se há de uns 50 mil milhões, ou se há de mais dinheiro, isso não se sabe, fala de 50 mil milhões, mas pode ser de mais. Mas não se fala aqui, porque o Sr. Melco também já vinha a dizer ontem, que, digamos, um rearranjo na dívida pública não pode ser como foi no passado, mas ninguém fala nisso, quer dizer, portanto, sabendo de antemão que os valores que estão em causa, portanto, 180% do PIB em termos de dívida pública da Grécia, não são de maneira nenhuma sustentáveis, e tem que haver uma solução para essa matéria. Portanto, mas para já não interessa nem à Grécia, e muito menos à Grécia, obviamente, nem às instituições europeias falam nisso. Interessa neste momento falar, é, digamos, que há um acordo, que é um acordo bom, que é um acordo aceitável, que é um acordo interessante, sobretudo, para que os investidores ou os especuladores, que é um dos mercados de capitais, atenuem um pouco mais e as bolsas, digamos, tal como aconteceu ontem e que está a acontecer já hoje nas bolsas, tenham, digamos, um comportamento distinto daquilo que tinham tido nos últimos dias e que haja alguma confiança entre os mercados financeiros e que os países, o caso do nosso caso, a Espanha e a Itália, se possam continuar a refinanciar nos mercados de emissão a valores, em termos de taxa de juros, obviamente, a valores que sejam consentantes e que sejam compatíveis com, digamos, com a riqueza que é gerada internamente a cada um dos países. Doutor Ramalho, parece-lhe que esta proposta está mais próxima do que exigiam os credores? Olha, eu a mim, antes de mais nada, bom dia. Eu a mim e ao doutor António, eu a mim, antes de mais, gostaria de salientar um facto que é óbvio. Independentemente do juízo de valor que nós possamos fazer sobre aquilo que envolve o governo grego, o povo grego deu uma lição de dignidade absolutamente invulgar e muito importante para a Europa. E eu repito, independentemente do juízo de valor que possamos fazer sobre tudo isto, por três razões. A primeira é que, por efeito de uma austeridade que, como diz o Papa Francisco, mata, o povo grego rejeitou as soluções anteriores dos governos de alternância, do PASOC e da nova democracia, que conduziram, de facto, o país a uma perceção, por parte do eleitorado, fortemente negativa e da ausência de soluções. E, portanto, não havia aqui três alternativas. Ou votavam na nova democracia e no PASOC ou iam para uma nova solução. Indo para uma nova solução, o que é que se passou a verificar? O governo está há cinco meses no poder. Cinco meses. Não está há cinco anos. E não houve responsável tecnocrata da União Europeia que não passasse a fustigar imediatamente este governo. Esquecendo-se que foi o povo grego que o pôs no poder e que, portanto, isto não ia num povo com uma história tão firme e que foi determinante para a consolidação, mais tarde, das democracias como as vivemos hoje. Esse povo, apesar das pressões, apesar do corte do financiamento do Banco Central Europeu durante este percurso último, contra todas as expectativas, votou maciçamente que não queria as propostas da União Europeia. Sabendo que isso podia levá-lo à saída do euro e é uma situação gravíssima. Portanto, julgou tudo. Tudo. E isto deve ser sublinhado. Deve ser sublinhado numa altura em que a ausência de valores e princípios das nossas sociedades é marca determinante. E em que, infelizmente, o dinheiro é a motivação que leva muitos dos governantes a agirem e a idolatria dos mercados. Como se vê em Portugal, em que a subserviência deste governo perante a senhora Merkel é total. Esta observação é a segunda que deve ser feita. A terceira, quem segue a realidade grega com alguma atenção constata que, ao contrário daquilo que é propalado, este governo não tem tido posições radicais. Este governo grego não tem tido. Questão diferente é se faz transvisações. Se hoje toma uma posição, amanhã outra, etc. No sentido de levar àquilo que hoje existe. É a terceira observação que eu queria fazer. A dívida grega é pura e simplesmente impagável. Impagável. E o povo grego sabe que é, e este governo sabe que é, e os anteriores também sabiam. Todos fingiam que nada disto existia. Portanto, a União Europeia não tem saída. Não tem saída do ponto de vista económico, não tem saída do ponto de vista financeiro, e do ponto de vista geoestratégico. Porque quem vê a realidade geoestratégica política à escala planetária como os Estados Unidos veem, por isso é que o Obama pressionava de uma forma lícita a União Europeia e a senhora Merkel para atender à necessidade da Grécia não ir para o abismo, porque isso envolvia, digamos, uma solução geoestratégica, a seguir muito complicada. Portanto, o que é que vai resultar daqui? Vai resultar aquilo que é óbvio. A meu ver, vai resultar que se vai fazer agora um acordo, provavelmente empurrando-se com a barriga também, e mais tarde vamos ver como é que isto se resolve. Mas vai ter de haver um acordo, porque os primeiros prejudicados, se não houvesse, eram exatamente a própria Alemanha e a França, que têm créditos verdadeiramente monumentais e que depois eram riscados e que ele não pudesse ser pago. Vai haver um acordo, vai haver uma renegociação da dívida, eventualmente com a revisão dos juros e com prazos de maturidade diferentes, e vai haver um apoio financeiro significativo para que, pelo menos nos próximos tempos, no curto prazo, a situação seja degulada. Para mim isso é claro. António Gaspar também está confiante que será possível chegar a um acordo este domingo? Não, vão chegar a um acordo de certeza, não é? Eu, para mim, tenho isso como um ponto firme, vão achar um acordo. Portanto, andamos a adiar, andamos, quer dizer, andando à União Europeia a adiar há muito tempo, temos esta situação, não pode ser mais adiada. Agora, aqui eu gostava só também de dar um ponto de situação, que é o seguinte, não nos tem a esquecer que o Banco Central Europeu, o mecanismo europeu de financiamento, tem neste momento cerca de 20% já de financiamento da dívida grega, ou seja, nunca se foi numa mutualização, mas o que já está a acontecer é uma mutualização dessa mesma dívida, não é? Independentemente da Sra. Merkel gostar ou não gostar, não é? Portanto, isso é muito importante também ver. Depois, relativamente aos gregos, também gostava de estar aqui a outra nota, que é o seguinte, os gregos votaram e votaram, enfim, dos que votaram maioritariamente votaram não, mas quantos gregos é que votaram? Do povo grego, quantos gregos é que votaram? 30 e tal por cento. 30 e tal por cento. Portanto, não sei se isso é significativo, tal como fazem cá em Portugal dos referentes, que votam 20 e tal por cento, ou às vezes não é 20 e tal por cento, se isso é significativo para extrapolarmos para todo o povo grego. Porque o que parece, na altura, quando as sondagens saíam ali mais ou menos equilibradas, pelo sim e pelo não, sem uma sondagem também em que dava 82% dos gregos que não queriam sair do euro. E isso foi aquilo que me parece que fez o presidente, aliás, que fez o primeiro-ministro recuar, e que fez o primeiro-ministro dizer não, nós não podemos de facto. Porque a estratégia, a meu ver, a estratégia que tinha, sobretudo o ministro das Finanças, era uma estratégia para saíram do euro. É o que me parece a mim, quer dizer, a análise que eu faço é essa. Mas perante esta situação esmagadora, em que o povo grego não queria que saíssem do euro. Não queria era, digamos, um conjunto de medidas de austeridade que já tinham sentido na pele, muitos, e que vivem numa situação perfeita de pobreza, enfim, de miséria social, mas não queriam sair do euro. Agora, para que continuar no euro, nós não podemos, nós, quer dizer, a Grécia não pode dizer eu quero ficar no euro sem cumprir um conjunto de pressupostos e mecanismos que estão subjacentes ao facto de estar no euro. Portanto, para estarem no euro há que cumprir um conjunto de pressupostos. Agora, eu não entendo também como é que um país, já não falo do euro, um país da União Europeia, enfim, do continente mais avançado que sempre esteve historicamente à frente e as grandes revoluções sempre se fizeram a partir do continente europeu, particularmente a partir da França, não é? Como é que um país que está na União Europeia não tem uma política fiscal assertiva, não tem uma política fiscal que vá, digamos, de uma forma homogénea atingir todos os agentes económicos? Como é que é possível nas ilhas? Como é que é possível nas ilhas da Grécia o IVA em algumas não existir e em outras ser 6%, quer dizer, em outras nem existir. Eu acho bem como acontece com as ações com Madeira, portanto, enfim, tem um IVA diferente do continente para, de alguma forma, equilibrar a solidariedade dessas mesmas, desses mesmos territórios. Também acredito que na Grécia fizesse sentido e acho que faz sentido ter um IVA diferente do continente. Agora, não ter, e o próprio Ministro das Finanças anterior, que eu critico, mas aí tiro o meu chapéu, no Parlamento da Grécia, dou um exemplo da ilha de Mykonos, que é uma das ilhas mais visitadas por turistas em toda a Grécia, em 2013 teve, metade da faturação teve em 2014, e em 2014 pagou metade do IVA e ele disse que era uma vergonha para todos eles. E é verdade, de facto, é uma vergonha para todos eles. Portanto, ou seja, não tem mecanismos de política fiscal que sejam, digamos, incisivos, que sejam consequentes e que, por essa via, por exemplo, não sabem, temos o IMI, não sei se lá se chamará a IMI ou não, mas é o equivalente ao nosso IMI cá, há muito pouco tempo, 80, 83, 84% dos imóveis não sabiam a quem é que pertenciam para aplicar esse imposto. Portanto, há um desregado, que não é de agora, obviamente não é da guarda do Sirius, o Sirius não tem nada a ver com isto, tem a ver o PASOC e a nova democracia nestes 20, 25 anos, 30 anos de últimos. Mas, portanto, é de facto um país que sempre esteve habituado a uma desorganização total e que, digamos, de um momento para o outro, não consegue resolver estes problemas e mais, nunca percebeu que quando entrou no euro havia mecanismos próprios que tinham que ser acompanhados e que eles tinham que alterar e que nunca alteraram. É evidente que também é verdade que as instituições europeias, particularmente o Eurostat, sempre fechou os olhos a muitas coisas da Grécia. Porque se não tivesse fechado os olhos a muitas coisas que vinham da Grécia, provavelmente a Grécia hoje nem estava no euro e se calhar nem tinha entrado para a União Europeia até antes do que nós e logo em seguida a Inglaterra e a Irlanda. Só uma nota, se me permite. Oh, Sr. Doutor, se me permite, votaram mais de 30%. Sim, 30%? Não, 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 mais. O referendo na Grécia só há válido se houver uma votação dos inscritos superior a 40%. Mas o que eu li foi que é um 30% e qualquer coisa. Não, não, não. É porque depois faz-te muita mistificação sobre vários... O sistema deles também é muito diferente do vosso, portanto... Só em vários domínios a comunicação social faz muita mistificação, sobretudo da direita. esta é uma observação. A segunda é a seguinte. O Sr. Doutor tocou num ponto que é relevante. É que realmente aquilo que são as alavancas do funcionamento do Estado na Grécia não funcionam. Ou na parte fiscal, etc. Porquê? A nova democracia e o PASOC. Eu falo contra... Eu sou do Partido Socialista. O PASOC é o Partido Socialista que tem neste momento 3% de intenções de voto. 3%. Portanto, meteu-se por caminho realmente de idolatria do mercado e de subserviência à União Europeia contra a vontade do povo grego como se viu. Porque o povo grego não é parvo, quer dizer, tem uma história milenária relativamente à sua experiência política e foi um povo pioneiro para a humanidade em vários domínios. Portanto, na sua gênese há algo de muito substancial que não pode ser visto levianamente. E esta União Europeia tecnocratas completamente desligados da realidade não perceberam o que é que se estava ali a passar e tiveram o resultado apanhando, como ontem foi dito por um analista, um grande melão. Toda a gente apanha um grande melão nisto. A partir daqui e feita esta observação, ao contrário do que também a comunicação social, certa comunicação social refere, foi o Sirisa que procurou no início, no governo, Sirisa é governo, apresentar propostas que levassem à diminuição da despesa pública na componente da defesa nacional. E isso a Alemanha não aceitou, porque isso é contrário aos interesses da Alemanha. E foi este governo que já avançou um conjunto de medidas exatamente para a reposição do mecanismo e da máquina fiscal, ao arrepio do que todos os outros anteriores não tinham feito. Eu não estou a idolaterar aqui o governo que está em funções na Grécia. Não é isso. Agora, quando nós não estamos atentos à realidade e apodamos este governo de radical, não há uma medida radical que ele internamente tenha tomado. Uma. Até à data. Até à data não há uma. Portanto, o que se passava aqui é que as expressões que eram feitas eram no sentido da reposição através de um dado de Estado Constitucional para essa expressão. porque se porventura o resultado da Grécia não fosse este, eu aqui na última reunião, no último Conselho referi isso, a probabilidade de a seguir termos um golpe militar é real. Porque o sistema militar grego tem uma experiência nesse domínio grande. Qual era a saída a seguir? Se porventura tivessem que continuar as medidas draconianas, qual era? Como é que se formava um governo na Grécia assim? Qual era a perspectiva da União Europeia que não tinha plano B rigorosamente nenhum? Era avançar para uma solução no escuro e portanto isso abria as portas completamente a uma solução ditatorial como a Grécia já teve várias vezes a esse nível. Tónio Gaspar, passando aqui ao panorama nacional, houve uma sondagem realizada pela Intercampos que diz que se as legislativas fossem hoje a OPS saia vencedor com cinco pontos de avanço sobre a coligação. Que comentário é que lhe merecem estes resultados desta consulta? Isso merece-me o seguinte quer dizer o que aconteceu no governo anterior não foi digamos o Passos Coelho que ganhou as eleições mas foi o Sócrates que as perdeu aqui será a mesma coisa portanto aqui não será o Partido Socialista que irá ganhar as eleições será o Passos Coelho que irá perder as eleições e percebe-se perfeitamente porque as pessoas estão causticadas digamos de tanta austeridade com o passado que acreditam que há um outro caminho que tenha menos austeridade quer dizer eu duvido é que nós possamos pensar que independentemente do partido que ganha as eleições não está aqui se é o Partido Socialista se é a coligação se quem ganha as eleições se o caminho que nós temos a percorrer pode ser substancialmente diferente no alivio digamos das nossas preocupações da nossa situação financeira alguma coisa pode ser feita sim senhor alguma coisa pode ser feita mas pode ser feito porque entretanto já ganhamos alguma folga também já estamos num estado diferente do que estávamos há dois anos atrás as coisas vão avançando e que poderá naturalmente vir para os portugueses a sentirem na pele no dia a dia digamos consequências mais positivas do que elas têm sentido até agora agora as sondagens nós vimos o que aconteceu na Grécia quer dizer a sondagem era para a rei como diziam os franceses e afinal enfim foi o que aconteceu a sondagem aqui em Portugal também já aconteceu que as sondagens são aquilo que são não é? mas qualquer das maneiras a sondagem não dá uma maioria e acho que nenhum partido vai ganhar com uma maioria absoluta portanto as próximas eleições o que vai ser complicado porque o Presidente da República já disse não dá digamos possa um governo minoritário portanto não sei como é que as coisas vão arranjar agora de facto o que me parece a mim é que vai ser mais não é o Petit Socialista que ganha é Passos Coelho que perde tal como no passado não foi o Passos Coelho que ganhou mas foi só que as que perdeu Vítor Ramalho apesar de estar à frente a sondagem indica também que o PS está distante de uma maioria absoluta parece-lhe que ainda existe espaço para solidificar a opinião pública e se calhar encontrar aqui uma maioria Não, eu como observo as coisas não não vai haver na minha perspectiva só se houver aqui uma situação que seja absolutamente imprevisível e não vai haver pelo seguinte porque todas as as votações anteriores se reparar quando houve maioria absoluta a diferença entre o o partido que obteve a maioria absoluta e o segundo partido foi de 16 pontos e isso eu não vejo que seja possível alcançar essa diferença tão significativa por ser dos mecanismos eleitorais que há em Portugal Agora eu partilho do ponto de vista que este governo está condenado faça o que fizer e vou explicar porquê faça o que fizer e quanto mais fizer aparentemente para baralhar a opinião pública pior para eles Porquê? Porque há aqui um dado sociológico verdadeiramente esmagador é que em todas as sondagens independentemente de acertarem e não acertarem ficarem aquém e vamos ver os resultados há 63% do eleitorado que vota em partidos que não quer este governo portanto este governo tem entre 32 e 37% e não vai alterar isso porque não é possível alterar esse estado de coisa se este governo por absurdo ganhasse as eleições este atual que não vai ganhar ele não podia governar porque não era possível governar por várias razões em primeiro lugar porque se ganhasse como é evidente jamais poderia fazer um acordo com o Partido Socialista pelas mudanças que inevitavelmente se dariam no partido como é óbvio se porventura governasse contra a maioria no Parlamento estava condenado ao insucesso foi isso que este Presidente da República sempre desatento às coisas não viu desatento ao ponto de ter dito que para ele a União Europeia ou o Eurogrupo melhor se saísse um continuavam se saiam isto é uma coisa completamente incrível e é este homem que levou o país a este beco sem saída não fazendo as eleições em tempo oportuno como devia e ele agora não tem margem de manobra rigorosamente nenhum ele nem pode dizer que não dá posse isso não vale nada porque tem que dar pura e simplesmente ele pode dizer eu não posso ao governo minoritário ninguém o ouve já nem o vai ouvir esta é a realidade portanto e porquê que este governo não vai ter saída porque as pessoas sabem que neste momento há mais de 300 mil pessoas que emigraram portuguesas há cerca de 320 mil pessoas que já abandonaram a procura de emprego no próprio desemprego em que se encontram porque já não vale a pena dessas 300 mil 200 mil há mais de dois anos que não encontram a colocação e portanto eu poderia continuar mas previram que o crescimento da dívida era de 6 a 8% está em 30 depois de eles tomarem posse portanto isto tudo é um descalabro total e já não falo noutros domínios não temos tempo para isso portanto o que é que vai suceder eles vão perder e eu estou de acordo os governos quando perdem as eleições é por eles próprios e portanto isto vai ser uma realidade para mim clara como água então Ramalho António Gaspar muito obrigada por terem estado neste Conselho Consultivo bom fim de semana o Conselho Consultivo regressa na próxima segunda-feira Tchau Tchau Tchau